Fala galera, eu sou Gessé Costa do Robalo de Praia e hoje a gente vai fazer uma brincadeira diferente. Vamos conhecer um material que na verdade eu nunca peguei, equipamento de fly. A gente vai brincar hoje com uma varinha, ela tem 5. Cadê a libragem? Saconado, não entendo nada de libragem, nada de nada. Na verdade eu peguei esse material aqui com um amigo, já é um material apropriado já para fazer esse tipo de pescarias que eu vou fazer hoje. O objetivo hoje é pegar um robalo no fly, um robalo, um só, tá? O material ele é 5 barra 6, tá? A carretilha também. A linha, pelo que ele me falou, é uma linha também 5 barra 6, 5 barra 6 não, é uma linha, deixa eu lembrar agora, 6 barra 0, sei lá, alguma coisa, 6, linha 6, é isso aí. Entendeu? Então, desculpa aí as termologias, eu não... na verdade eu estou começando agora, estou pegando no material agora e... é isso, vamos para a água. Vou mostrar para vocês as iscas que a gente vai usar hoje, ó. Uma inclusive já caiu, entendeu? Essa vai ser a primeira. É uma popperzinha, tá? Deixa eu mostrar para vocês. É uma popperzinha, a gente vai usar hoje tanto a popperzinha para conseguir, como o stream. Tem uma Genesis aqui também, ó. Bem legal, vamos testar, tá? Hoje a gente... Hoje a brincadeira é conseguir capturar um. Um roubado, um roubado, tá? Vamos montar aqui o material. Vou tentar montar o material. Vamos lá. Lembrando dos tempos de pescaria de praia. Montar essas varas de 2, 3 metros. Depois eu passo melhor em relação ao material que estou usando, porque a princípio de nada entendo. Mas eu vou buscar conhecer. Para poder falar melhor do material que eu vou utilizar, entendeu? Na minha forma leiga de falar, imagino que seja um material bem leve. A ponteira dela é bem flexível, tá vendo? Então, é... Acredito que seja um material para... Vamos lá. Vamos rolar para o lado de cá. Então, a manivela vai estar do lado de cá. O que eu pude perceber, galera, é que o material de fly, a carretilha, ela é única, tá? Não tem lado esquerdo, lado direito. Você, se você for utilizar ela do lado esquerdo, você só vai trocar o rolamento, caso você queira trocar os lados. Entendeu? Mas a carretilha é um modelo único. Não tem manivela esquerda, manivela direita aqui. Eu estou colocando ela de uma forma que eu enrole para o lado que eu vou utilizar. Eu faço sempre o teste para ver se está do lado certo, né? Isso aí depois eu vou... Vou aprendendo a regular tudo. Então, a gente vai passando. Uma manha que eu peguei vendo alguns vídeos, é que a gente passa a linha dobrada, né? Como já está tudo, como já tem o líder, já está tudo montado para mim, eu vou passar uma só, entendeu? Vou fazer... Estou começando mesmo, posso errar agora. Agora é hora de errar, entendeu? Vou passar uma linhazinha só. Eu estou só vendo o que vai dar. Deixa eu botar ali em cima para me ajudar. Pronto, ó. Essa é a linha do Fly, né? Que ela é uma linha proporcional à libragem da vara, tá? E aqui é o arranque. Está em multifilamento, monofilamento. Olha o sem jeito. É isso aí, é isso aí. A brincadeira é essa aí. Então, a varinha montada. A varinha está montada. Eu vou amarrar aqui a primeira isca. A primeira isca, ela já deu um mergulho ali. O que a gente vai utilizar é a própria. Como ela já está molhadinha, vamos colocar ela mesmo. Depois a gente vai usar o streaming, aquele streaming prata. O nó que eu aprendi na internet, você dá cinco voltas, puxa, pá. Eu vou fazer o nó que eu estou acostumado a fazer no próprio Snap, tá? Com certeza não deve ser o nó original que se faz, mas partindo do princípio que tudo é novo para mim. Então, é aceitável hoje, beleza? Depois eu vou dar umas fuçadas nos nós para eu aprender melhor. Hoje, hoje está liberado. E é isso. A cabecinha a gente corta. Foi. É isso, olha. Material pronto. Vamos para a água. Valeu. Vamos para a água. 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 O que é isso? 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 O que é isso?